Vai lá, isso aí é o Rodolfo! Bora sim! Conselho? Veja você que tá em casa. Vida amorosa respirando com a ajuda de aparelhos Estragando o fígado porque o coração não tem mais jeito E quando a gente não quer mais largar o osso E tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Vá lá em velho barreiro Bebe que passa, usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na largaça Só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa, usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na largaça Só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa, tá sofrendo de amor? Bebe que passa, bora, bora meu povo Nem que seja um aguinho E quando a gente não quer mais largar o osso E tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala em velho barreiro Bebe que passa, bora meu povo Bebe que passa, usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na largaça Só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa, bora meu povo Bebe que passa, usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na largaça Só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa, bora meu povo 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 Obrigado.